Olá pessoal, eu sou Ana Maria e hoje eu vou começar uma série aqui no canal sobre pessoas, sobre educadores, pedagogos, pessoas que influenciam e influenciaram o dia a dia da sua escola. Exatamente, as escolas elas seguem uma linha de um educador, de um pedagogo, de alguém e hoje nós vamos começar com Paulo Freire. Quem é Paulo Freire? Muita gente odeia Paulo Freire, o nosso ministro da educação é um deles, mas muita gente ama Paulo Freire, por quê? Hoje eu vou mostrar para vocês a história de Paulo Freire, quem é ele, o que ele fez, o que ele acredita e você vai chegar nas suas conclusões aí, se você gosta dele ou não. Eu peço que você compartilhe esse vídeo, encaminhe para professores que não conhecem Paulo Freire, encaminhe para os pais, porque muitas vezes ele coloca numa escola que segue a linha de Paulo Freire e ele nem sabe o que é isso. Diretores, professores, alunos do curso de pedagogia, enfim, espalhe esse vídeo aí para todo mundo conhecer Paulo Freire, o nosso patrono da educação, tá bom? Bom, vamos parar de enrolação, vamos rodar a vinheta e não esquece de curtir o canal, de inscrever e de clicar no sininho, né, para que você receba todas as vezes que eu soltar um vídeo novo. E toda semana vai ter uma pessoa nova que eu vou estar falando aqui no grupo, tá bom? No grupo, ó, no canal. Tá joia? Vamos lá! Então vamos lá! Vamos conhecer Paulo Freire. Bom, tem uma colinha aqui, tá? Aliás, eu não sei se vocês sabem, eu contava historinha lá na igreja, lá na Missa das Crianças. E agora eu vou voltar a contar minhas historinhas, né, que eu tanto gosto, que eu tanto amo. Então vamos conhecer Paulo Freire. Aliás, ele se chama Paulo Reglus, Reglus? Paulo Reglus Neves Freire. Esse é o nome dele. Ele nasceu no dia 19 de setembro de 1921, em Recife, Pernambuco, lá no Nordeste. E o pai dele se chamava Joaquim, era um capitão militar. A mãe era uma dona de casa, chamava Edeutrudes. Edeutrudes, a dona tudinha, conhecida como dona tudinha. Ela era dona de casa. Eles eram uma família de classe média, mas naquela época, gente, houve uma crise econômica muito grande. E justo nessa época, quando o Paulo Freire tinha 13 anos, o pai dele faleceu. E ficou bem complicado na casa dele, ficou bem difícil a situação. Então, ele é o caçula de mais três irmãos. Ele tem a irmã que foi professora, que ela dava aula. Ele tem um irmão, um outro irmão que seguiu a carreira militar. E o outro irmão dele, de 18 anos, parou de estudar aos 18 anos para ajudar a mãe no sustento da família. Então, assim, formado com faculdade, só Paulo Freire da família. Ele formou em Direito. Aí vocês vão achar estranho. Direito e foi parar na educação. Antigamente era muito comum isso. Várias pessoas formadas em Engenharia, Direito, eles davam aula nas escolas. Isso era normal. E o Paulo Freire foi trabalhar, foi dar aula. Ele nem chegou a trabalhar em Direito, como advogado. Ele foi direto para a escola. E começou a dar aula de português, na escola Oswaldo Cruz. Essa escola é a escola que ele tinha estudado a educação básica dele. Bom, nessa escola, ele conheceu a Elza, com quem ele se casou e teve cinco filhos. Gente, todas as pessoas que conviveram com Paulo Freire, eles diziam sempre a mesma coisa. Que Paulo Freire era uma pessoa muito amorosa, ele era uma pessoa muito divertida, que ele pensava muito no próximo, que ele era uma pessoa com ótimo senso de humor, que ele era criativo, que ele amava o próximo, que ele era uma pessoa muito generosa no trabalho, que ele podia ajudar o outro, ele ajudava. Bom, aí ele casou com a Elza, em 1944, e teve cinco filhos com ela. E ele dava as aulas, mas ele era incomodado com aquilo. Ele dizia que as escolas eram uma escola de burguês, era uma escola burguesa, era uma conta bancária. Ele sempre dizia isso, ele falava que ele comparava a educação com o banco. Por quê? Porque ele dizia que o professor entrava como aquele detentor do conhecimento, aquele que sabia tudo, e o aluno era uma estaca zero, ele não sabia de nada. E o professor ia depositando conhecimento no aluno. Então, ele enxergava a escola tradicional, antiga, como uma conta bancária, onde o aluno estava zerado, e todos os dias o professor depositava conhecimento neste aluno. Então, ele compara esse conhecimento, essa prática educativa com uma conta bancária. Bom, e aquilo incomodava. Mas ele ficou, ele era uma pessoa que, como ele pensava muito no próximo, ele ficou assim incomodado, porque 40% da população era analfabeta. Não sabia nada, não sabia ler, não sabia escrever. E naquela época, os analfabetos não votavam. Então, pensa bem. Somente 60% da população tinha direito ao voto. Lembrando que eles, os analfabetos, só foram conseguir votar a partir de 1985, tá? Mas, lá em 1960, isso incomodava o Paulo Freire, porque muita gente analfabeta, e ele queria que essas pessoas fossem politizadas, fossem, que tivessem o conteúdo. Ele achava que a educação é libertadora, que a gente só poderia ser livre através do conhecimento da educação. Aí, um dia, ele estava passeando com o seu filho caçula no carro, e o filho caçula dele virou e falou assim, ah lá, papai, ali tá escrito Nescau, e começou a cantar a música que ele ouviu na TV sobre Nescau, né, do comercial do Nescau. Aí, aquilo o deixou intrigado, falou, peraí, como é que ele, que não sabe ler, que é uma criança, né, que tem 5 anos, consegue identificar uma palavra e ler uma palavra e ainda associou com a música? Como assim? E ele começou a pensar no seguinte, se é um conteúdo, se aquela palavra é significativa para o meu filho, é por isso que ele guardou, é por isso que ele memorizou. Foi aí que ele teve uma luz, um estalo, e resolveu fazer um método Paulo Freire. Que método é esse? Ele, ele, o aluno, ele tinha que começar do conhecimento do aluno, tá? Então, antigamente, as cartilhas, quem é alfabetizou há muito tempo atrás, vai saber do que eu tô falando. As cartilhas, elas diziam assim, é, o boi baba, é, a uva é de Eva, e não sei o que, era muito assim, né, era muito frase. Mas, muitas vezes, a, a, o boi baba, a gente ensinava isso na cidade, pra uma criança que nunca tinha visto um boi, uma vaca ou nada, que achava que o leite vinha da caixinha lá do supermercado. Então, assim, era uma coisa sem sentido, sem lógica pra criança, tá? Mas, o Paulo Freire, ele começou a pensar e falou assim, peraí, é, a gente tem que ter significado. Por exemplo, a Eva vê a uva. Então, antes de eu trabalhar essa frase com o meu aluno, eu teria que pensar assim, quem que lucra com a produção dessa uva? Quem é que plantou essa uva, né? Quem que tá ganhando com a produção? É, ele tinha ideias, ideias políticas em cima disso. Ele, então, ele achou melhor alfabetizar o adulto, né, aqueles 40% que não sabiam ler e escrever, mas com palavras do dia a dia dele. Você trabalha na agricultura? Então, nós vamos falar da planta, nós vamos falar da semente, nós vamos alfabetizar com sapato, com as coisas do seu dia a dia. E quando ele dominasse o conteúdo, quando ele aprendesse a ler e escrever, a gente ampliaria o conhecimento dele. Não é ficar só ali no seu círculo do dia a dia, não. Ampliaria o conhecimento à medida que ele fosse se politizando, né? Se fosse aprendendo e fosse questionando as coisas, fosse argumentando, fosse tendo... Por isso que ele falava que a educação é libertadora, porque através da educação ele tinha argumentos, ele conseguia falar o que ele realmente queria, o que ele realmente esperava do governo, o que ele realmente queria que acontecesse as melhorias e cobrasse a melhoria ali no seu dia a dia. Enfim, essa pedagogia dele, essa metodologia dele, começou a fazer, a ser conhecida. Tanto que ele foi no Rio Grande do Norte, numa cidade chamada Angicos, Angicos, acho que é Angicos mesmo que pronuncia. Ele foi pra essa cidade e ele reuniu 300 cortadores de cana e alfabetizou em 45 dias essas pessoas. Somente utilizando o dia a dia deles e depois ele vinha com essas palavras, sapato. E aí ele trabalhava a sílaba, sapato. E com isso ele ia ampliando o vocabulário. Em 45 dias aquele pessoal estava alfabetizado. Então o Paulo Freire começou a ficar conhecido, começou a todo mundo ficar sabendo dessa metodologia e coisa e tal. E aí, em 1964, houve o golpe dos militares. Com isso, os militares não querem que o povo pense, não querem que o povo seja politizado. E quanto menos o povo souber, pro governo era melhor. Porque afinal de contas ninguém cobraria nada deles, lógico. Então o que os militares fizeram naquela época? Pegaram todas as mentes pensantes, tanto Paulo Freire, quanto cantores, quanto pessoas que politizavam a população. E taxava subversivo, dizia que ele era comunista, que ele era a favor de Karl Marx. Sendo que, na verdade, Paulo Freire se dominava, ele dizia que ele era socialista, socialista cristão, ele era uma pessoa que trabalhava sempre nas pastorais, ele trabalhava muito na igreja, ele era católico. Em toda a vida dele, ele trabalhou na igreja, fazendo vários projetos pastorais mesmo. O povo começou a achar que o Paulo Freire realmente era comunista, porque os militares diziam que ele era comunista. Mas, na verdade, não era, tá? Muito pelo contrário. Então, começaram a falar que Paulo Freire era um lixo, que o lugar dele na história era no lixo, e ele foi preso, tá? Como todas as outras pessoas na época que politizavam, né? Ele ficou preso por 70 dias e foi exilado. Foi pra Bolívia. Lá na Bolívia, passou o quê? Uns 4, 5 meses, houve outro golpe. E ele também saiu de lá. Ele foi pro Chile. No Chile, ele implantou um projeto que era aquele lá que ele fez com o pessoal lá dos Angicos, né? Lá do Rio Grande do Norte. Ele implantou aquela alfabetização, esse método dele de alfabetização, chamando Psicossocial, lá no Chile. E continuou com os trabalhos dele, com as ações católicas, com tudo aquilo que ele fazia aqui no Brasil, como ele ficou fazendo lá no Chile. Lá, ele escreveu o livro Pedagogia do Oprimido. Esse livro é muito famoso, foi traduzido em mais de 20 línguas. E ele só chegou no Brasil, gente, 4 anos depois. Agora vocês calculam aí o que o governo fazia na época pra não deixar ninguém ficar sabendo de nada, ninguém ouvir nada. Enfim, lá no Chile ele ficou um tempo, só que logo ele quis ir embora, porque a terra tremia, ele morria de medo. Lógico, até eu teria. E aí ele foi para Harvard, lá nos Estados Unidos, onde ele deu aula, inclusive, lá em Harvard, né? Ficou um tempo lá, depois ele resolveu ir pra Genebra, lá na Suíça. Foi recebido por brasileiros que moravam lá. Também deu aula lá, lecionou lá. Ele também fazia trabalhos sociais lá. Também trabalhava na igreja, né? Com os seus, na paróquia. Ele implantou o seu método em todos os lugares que ele ia. Ele visitou a África, conheceu várias cidades como Moçambique, vários lugares. E implantou o método dele nesses lugares também, divulgando essa maneira de alfabetizar. E depois, quando foi em mil, 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 novecentos e setenta e nove, houve, finalmente, a amnistia, né? As pessoas poderiam voltar, os militares saíram. Mas ele não voltou de imediato, não. Bom, inclusive, o bispo, o Paulo Evaristo Arnes, ele intercedeu pra que ele voltasse. E em mil novecentos e oitenta, ele voltou pro Brasil. Aqui no Brasil, ele deu aula na PUC, deu aula na Unicamp. Ele ajudou a fundar o Partido dos Trabalhadores. Talvez por isso também muita gente não goste dele ainda, né? Quem é contra o partido é um dos motivos também. Mas o Partido dos Trabalhadores lá no começo era uma outra filosofia. E a Herondina, ela foi eleita prefeita de São Paulo em mil novecentos e oitenta e oito. E o chamou pra ser secretário da educação. Então, em oitenta e nove a noventa e um, ele foi secretário da educação no estado de São Paulo, tá? Bom, em oitenta e seis, faleceu a sua esposa, a Elza, com quem ele teve cinco filhos. Eu não sei se eu já disse isso. E aí, passado um tempo, ele conheceu a Ana Maria, não que sou eu, a minha xará, conhecida como Nita. E ele acabou se casando com a Nita em oitenta e nove. A oitenta e nove? Peraí, deixa eu ver quando que ele casou com a Nita. E aí, ele casou com a Nita em mil novecentos e oitenta e oito e ficou com ela até a sua morte, que foi em mil novecentos e noventa e sete, tá? Bom, diante disso tudo, por que que, então, ele foi exilado? Por que que tem pessoas que o odeiam tanto? Eu acredito, pela história dele, que seja por conta do que o governo espalhou na época, que ele era comunista, né? Que ele era a favor de Karl Marx, aquela conversa toda. Falam muito também dessa conta bancária, falando que ele é capitalista porque ele comparou os alunos com essa conta bancária, mas é outra pegada, era outra ideia, tá? Não era ideia de capitalismo. Por conta dele ter entrado no PT, talvez, não sei. O fato é que o Paulo Freire era uma pessoa que se preocupava muito com o próximo. Ele se preocupava muito com o analfabetismo dos adultos. E é muito difícil alfabetizar adulto, quem já fez isso sabe. Então, assim, ele contribuiu muito pra educação no nosso Brasil, no sentido de criar esse método, que depois tem o construtivismo que foi feito em cima dele, que aí é da Emília Ferreira, eu vou falar em outro vídeo quem é ela. Mas foi muito feito esse construtivismo em cima da metodologia do Paulo Freire, que era aquele primeiro momento conhecer o ambiente, o segundo momento destrinchar a palavra, e o terceiro momento fazer essa aplicação na vida dele e associar com outras coisas no Brasil, sempre politizando o aluno, sempre fazendo com que ele refletisse na realidade dele. Porque eu volto a dizer, educação para Paulo Freire é uma ferramenta de libertação. A pessoa que não vai na onda do outro, peraí, isso aqui, essa informação que eu tô passando pra vocês é uma ferramenta de libertação. Peraí, quem é Paulo Freire? Será que eu não gosto dele só porque eu ouvi falar que ele é isso, isso, isso? Ou porque eu realmente conheço a história dele e tô procurando saber quem é ele? Informação é libertador, gente. Isso é muito importante. Uma coisa que ele dizia, que é importante você refletir, é que o povo tem um poder nas mãos que não tem noção. Quando o povo, ele se divide, tá? Vou dar um exemplo pra vocês. Pós, a favor de Bolsonaro e contra Bolsonaro. Quando existe dois grupos que ficam brigando, tá? Um é contra, outro a favor, papapá, papapá, papapá. Quem tá no governo só cruza o braço e assiste o circo pegando fogo, né? Quando o povo se une, tá? Independente se é a favor, se é contra, mas respeito, existe ali um respeito entre eles, existe ali uma parceria, todos querem o bem do país, quando o povo se une e cobra das autoridades, aí a coisa caminha. Aí não tem como, o povo tem força, o povo tem poder, e ele não tem noção do poder que ele tem em suas mãos. Essa era a filosofia de Paulo Freire, era isso que ele acreditava. Por isso, ele foi escolhido como patrônio da nossa, do nosso, da educação do Brasil. No mundo hoje, nós temos mais de 350 escolas que levam o nome dele, então ele é um personagem importante, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Isso é inegável. E no dia... Ah, e uma coisa importante, Paulo Freire, ele era educador, e o educador, ele é aquele que educa a sala dele, ele educa os 30, 40 alunos dele. Paulo Freire, ele era um educacionista. O que significa isso? Aquela pessoa que educa o Brasil, aquela pessoa que passa informação, não só pra 30, mas pra todo mundo. E ele quer que você crie e formule a sua ideia, a sua verdade, e que você siga o melhor caminho pra você. Ele não quer que... A educação não tem que ser uma educação que deixe uma pessoa destrada, você vai fazer o que eu quero, como era antigamente que só depositava conhecimento. Não, você dona do conhecimento, você vai usar esse conhecimento no que você quiser na sua vida. Por isso a educação, ela é libertadora e ela é tão importante pra todos nós, pra mim, pra você, pra quem tá assistindo esse vídeo, pra toda a população. Certo? Era isso que ele pensava, era isso que ele acreditava, e ele morreu no dia 2 de maio, dois dias depois do meu aniversário, de 1997, com um infarto fulminante. Bom, essa é a história de Paulo Freire, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham conhecido um pouquinho o Paulo Freire, e agora sim, você pode falar, não gosto de Paulo Freire, porque eu não concordo com essas ideias, ou gosto do Paulo Freire, porque eu concordo com essas ideias. Você que sabe. Ok? Espero que tenha gostado, pessoal, um grande beijo, no coração, e não esquece de me seguir, inscrever no canal, hein? Bye! Tchau! Até o próximo vídeo. Ah, e não esquece, de deixar sugestões aqui. Quem que vocês querem que eu fale, da próxima vez, hein? Conto com vocês. Comenta aí. Tchau!